Avança o Lequinoplex por fora e tenta engurtar. Olimpique Líder na ponte e vai levar. Um corpo de luz cruza o afaz da final. Primeiro Olimpique Líder, segundo o Lequinoplex. Depois Gursk, umbu e torta de frango. Anunciamos a vitória de Olimpique Líder com Wagner Borges. Vamos aguardar o placar.